Meus amigos, para a alegria de muitos, chegou a hora de trabalharmos este e-book de músicas para grupo de oração. O link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. E que havia uma chance de um poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Que renasceu dentro de mim. A fé que me amou e eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Meu Deus, honra minha fé. Amém. Me contaram que o Senhor ia passar. E que havia uma chance de um poder enxergar. Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Pra arder Eu vim para o Senhor Vou me responder Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te dedico a tempestade e surgar Eu, Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te dedico a tempestade e surgar Eu, Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se definir Eu sei o que o Senhor tem pra mim Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te dedico a tempestade e surgar Eu, Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Eu te dedico a tempestade e surgar Eu, Deus, honra a minha fé Eu te dedico a tempestade e surgar Obrigado.